Até meu violão tá com saudade, mas da minha vida você não faz mais parte, não, não cai, não. O que era, não se transformou em vaiva e agora dos meus olhos só escorrem lágrimas. Eu juro, me tornei um cara frio como o mês de julho. Foi, livramento foi, quando você se foi, bebi, sofri, chorei, só Deus sabe o que eu passei. Foi, livramento foi, quando você se foi, bebi, sofri, chorei, só Deus sabe o que eu passei. O que era, não se transformou em raiva e agora dos meus olhos só escorrem lágrimas. Eu juro, me tornei um cara frio como o mês de julho. Foi, livramento foi, quando você se foi, bebi, sofri, chorei, só Deus sabe o que eu passei. Foi, livramento foi, livramento foi, quando você se foi, bebi, sofri, chorei, só Deus sabe o que eu passei. Foi, livramento foi, livramento foi, pois livramento foi, foi, livramento foi, quando você se foi, bebi, sofri, chorei, só Deus sabe o que eu passei. Eu juro, me tornei um cara frio como o mês de julho.